Ora muito bem, se um jovem pretende fazer carreira, não podemos frustrar o seu talento ou lhe negar qualquer ajuda só porque estamos no métier há muito mais tempo. Estamos aqui pra isso, pra ajudar aqueles que podem fazer alguma coisa. Preste atenção, estou fazendo um filme agora e estou precisando de um rapaz como você para um papel importante e tenho certeza absoluta que você é o tipo ideal. Porém, tem um pequeno problema, é que nós estamos parados por falta de dinheiro. Eu não sei se você entende disso, falta de financiamento, sabe? Então, nesse caso, já que você está em nossa equipe, eu pensei que o seu velho pudesse dar uma pequenina ajuda financeira na produção final. Preste atenção, meu filho. Eu posso lhe assegurar que o filme terá bastante lucro, certo? Eu estou no ramo há bastante tempo e sei o que o povo gosta. É um macete que vocês, jovens, não percebem. Só nós, que temos experiência, é que sabemos. Por exemplo, o povo vai ao cinema para se distrair. Não é isso? Então, o que é que eu faço? Boto mulher nua, tiro como diabo, porrada, muito peito, muita bunda e pronto. É assim que se ganha dinheiro com o cinema, meu filho. Esse negócio de fazer filme de arte, todo complicado, é pura besteira. Pode ter certeza, porque eu estou por dentro. Olha, eu já ganhei. Saci, Oscar, Leão de Ouro, de prata, de bronze, uma porção de prêmios. Eu estou cheio de prêmios. Mas nenhum filme me deu tanto dinheiro, quanto a minha obra-prima. Dorme comigo que serás mãe. Eu. Mas não adianta continuar. Isso é idealismo natural da sua idade. Conversa com o velho e passa aqui a mão. Está bem? Na Bahia, o negro da cu da noite e dia. Fazendo o muamba, tirando o quebranto das filhas de trás. Terra de crença. Terra de crença. Lá nasceu a esperança. E a fé tão grande assim. É morada no montinho. Na Bahia tem. Tem o lixá. Na Bahia tem. Amor de um sal. Santo e comidas. Eu. Enfantarei. Na Bahia tudo. Tem o lixá verde de beber. Na Bahia o negro da cu da noite e dia. Fazendo o muamba, tirando o quebranto das filhas de trás.